Pessoal, eu tava gravando um vídeo desse aqui, ó. Vai ter que ficar dois vídeos mesmo, porque eu não sei quando o celular desligou. Então, ó, eu fiz esse aqui nessa fita, tá? Eu ia gravar no mesmo vídeo com ele na fita de gorgorão pra gente ver como que ia ficar, tá? Mas agora eu já envi dois vídeos pro YouTube, vocês tenham paciência. E bora aprender a fazer esse aqui na fita de gorgorão só pra gente ver como que vai ficar, tá? Então vamos lá. Então, ó, então a gente vai precisar de um pedaço de 18 centímetros e um pedacinho com 12 centímetros, que é pra gente fazer as pontinhas, tá? Só que aqui, por que que eu resolvi gravar? Eu tenho esse molde aqui, ó. Só que a gente vai fazer de quanto que a gente não tem ele, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai cortar ele aqui, pra vocês que não tem ele, tá? Ó. Então vamos lá. Você vai pegar a partir de um centímetro, tá? Então você vai deixar um centímetro aqui e vai começar a cortar... Ó, quero que vocês entendam bem, ó. Tá vendo aqui? Você vai fazer esse recorte aqui, ó. Mas como você não vai ter esse molde na sua casa, a gente vai tentar fazer sem ele. Então você vai começar um centímetro aqui. Então, ó, faz de conta que você não tem, tá? Não tem o molde. Vai medir aqui, ó, um centímetro, tá? Que deu aqui, tá vendo, ó. Ele deu aqui. Então você vai arredondar a partir desse um centímetro. Tá? Então vem aqui, ó. Você vai pegar daqui. E você vai vir trazendo, arredondando ele aqui, ó. Pra cima, tá, ó. Vamos ver se deu certo. Ó, poderia ter arredondado um pouquinho mais, tá? Sobrou um pouquinho só aqui, ó. Poderia ter entrado um pouquinho mais com a tesoura, ó. Só que pode deixar assim. Porque a hora que a gente vai selar aqui agora, ó. Ele vem e dá uma encolidinha, tá? Então vai dar certinho, tá vendo, gente? A partir de um centímetro você redonda. Agora vamos ver esse lado aqui. Peraí, deixa eu dar o zoom aqui. Ó. Eita, glória. Então agora vamos ver desse lado aqui. Deixa eu... Aí, foi. Ó. Agora vamos cortar a outra parte, tá? E a outra parte você vai deixar, ó. Dois centímetros, tá? Então você vai começar a cortar a partir do dois centímetros. Então esquece que a gente tem aqui. Só que esse aqui, gente, tá um pouquinho maior, ó. Não, mas não vai ter importância, não. Dois centímetros, tá? Então esquece. A gente não tem o molde, tá? Vamos sem o molde. Vai vir aqui, dois centímetros aqui, né? Ó, tá quebrado o meu negócio. Ô, glória. Ó. Dois centímetros aqui. Então você vai começar a descer com essa tesoura aqui, ó. Então você desce, você vai descer arredondando ela aqui, ó. Ó. Tá? Vamos ver se deu certo. Ó. Lembra que eu falei? Que tá um pouquinho maior aqui? Então a gente vem... Vamos descer mais um pouquinho, ó. Só mais um pouquinho, gente, ó. Tá vendo? Por quê? Agora a gente vai selar. Ó. E ficou assim, tá vendo? Como se a gente não tivesse o molde, tá? Ó. Desse jeito vai ficar, tá? Agora a gente vai vir aqui, ó. E vamos... Olha, gente. Aqui vai dar pra acertar. Ó. Pontinho. Olha que beleza. Se você quiser, olha que... Que legal. O pedacinho que sobrou. Ah, gente. Isso aqui eu não sabia, ó. Vai ficar perfeito a nossa medida pra nós fazer o... O rabinho do... O negócio. Olha, gente. Vendo e aprendendo, né? Que benção. Tá vendo? Ah, minha linha acabou, gente. Peraí. Pessoal, voltei, tá? Então a gente vem aqui, ó. Marca o meio. E a gente vai dar seis pontinhos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis, tá? Pessoal, é legal vocês fazerem um e deixarem de molde pra vocês não ficarem cortando sempre, tá? Corta um. Depois vocês só veem em cima e cola ele de novo. Gente, esses lacinhos viraram super tendência agora, tá? Então aproveitem, gente. Aproveitem pra vocês ganhar um dinheirinho, tá? Vamos ver se vai ficar legal na fita de gorgurão, tá? Porque é pra vocês verem. Porque nesse aqui, ó, ele ficou. Vai ser fita meio diferente, tá? Pessoal, eu tenho outro laço desse aqui, tá? Adulto aqui no canal. É abaixo desse vídeo ele vai estar, tá bom? Gente, aproveitem fazer, tá? Porque é tendência esse laço. E o outro, ele tem umas pontas cumpridas, sabe? Ficou bem bonito também. Aqui também você vai dar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Pena que eu não tenho nenhum do outro pra mostrar pra vocês, gente. Do outro que eu fiz... Ah, tem sim, peraí. Aqui, gente, ó, tem o papi dele aqui no canal. Olha só que lindo, tá? Lindo, lindo, lindo. Tava aqui pertinho de mim já. Então, aproveita e faz esse lacinho que vai estar com... Que vai estar em alta agora, tá? Porque daqui uns dias, se Deus quiser, vem os juninos. Ó. É um teste, tá, gente? Que eu tô fazendo com vocês aqui. A gente vê se ele vai ficar... Bonitão também. Se tivesse a fita número 12, né? Aquela maior... Aquela mais larga aqui, ó. Eu acho que ia ficar mais bonita ainda. E aqui, gente, vocês dão um jeitinho, ó... De colocar ele assim, ó. Tá? Esse laço, gente, ele fica bonito... A hora que você coloca o acabamento nele. Ó. Então, ficou assim, tá? Agora, vamos fazer o quê? Colocar o nosso bico de pato. Gente, eu acho que ele vai ficar muito bonito também, na fita de gorgorão. Lembrando, pessoal, que era pra ir tudo naquele vídeo lá, tá? Mas não deu. Não sei o que aconteceu, só lá pra eu ir gravar. Por isso que eu tô fazendo outro vídeo, tá? Aqui você vai cortar em torno de 7 centímetros. Você vai fazer tipo um S, ó. Vai dobrar, tá? Ó. Então, você só vai pegar e vai fazer essa dobrinha aqui, tá bom? Sela aqui, ó. Vira aqui. E faz outro S aqui. Pessoal, curtem, comente. Comente um vídeo, tá? Eu tenho um grupinho lá no WhatsApp. Se vocês quiserem entrar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Entra lá, qualquer dúvida, pergunte, pra gente ficar mais próximo, tá? Gente, olha, eu acho que vai ficar... Vai ficar lindinho. Ó. Que gracinha. Ai, gente. Vai ficar bonito sim. Pera aí, que a gente tem que... Sempre ajeitar o assim, tá? Ó. Sempre ajeitando ele. Quando ajeita as pontinhas ali, tá? 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 Depois eu coloco uma borrachinha aqui, tá, gente? Antes de deslizante. Ah, pena que não vai ter o parzinho esse, porque... Depois eu faço o outro dele pra tirar foto. Gente, mas olha só. Que lindo que ficou. Pra quem não tem a fitinha, tá bom? Pra quem não tem essas fitinhas trabalhadas. Dá pra fazer com a fita que você tem aí, tá? De gorgurão. Que olha só, gente. Vai ficar lindo do mesmo jeito. Olha só. Que fofura. Olha isso. Gente, ficou lindo. Fala sério. Não ficou lindo? Olha só. Que graça. Então, é isso, gente. Gravei com muito carinho esse aqui. Pra vocês que não tem fita trabalhada. Que tem só de gorgurão. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunta no comentário. Deixa, tá? Que eu respondo todo mundo. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus, tá? Até o próximo vídeo. O meu Instagram, pra quem quiser seguir lá, é... É o mesmo... É o mesmo... Nome aqui do YouTube, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.